No extremo norte de Mato Grosso, uma cidade se destaca pelo franco desenvolvimento hoje em dia e projetando para o seu futuro. Mas ela vem se destacando de verdade há mais tempo. Desde a sua fundação, ela tinha um objetivo que lhe foi dada pelo governo federal. Integrar para não entregar. Essa cidade leva em seu nome um dos maiores patrimônios, Alta Floresta. Alta Floresta nasceu sob o espírito empreendedor e desbravador de seu colonizador, Ariosto da Riva, que em 19 de maio de 1976 fundou a cidade. E já em 18 de dezembro de 1979 se emancipava, recebendo o título de cidade segundo a Lei Estadual nº 4.157. As dificuldades e desafios para se chegar onde se está hoje foram enormes. Para se chegar onde hoje é Alta Floresta, a colonizadora teve que abrir 147 quilômetros de estrada em meio à Floresta Amazônica, enfrentando enfermidades e falta de estrutura logística. A Alta Floresta foi um projeto bem elaborado pelo senhor Ariosto da Riva e família, que já com bastante experiência de colonização, já tinha conseguido com sucesso na Viraí, no Mato Grosso do Sul, especialmente na Viraí, Mato Grosso do Sul, e dispunha na época de um patrimônio muito grande do senhor Ariosto. O estado do Paraná teve uma explosão demográfica bastante grande. E o pessoal que lidava com a agricultura encontrava problemas sérios por lá, com o tamanho dos lotes, dos sítios, que é as propriedades rurais que eles possuíam. E as readas castigavam bastante, principalmente a lavoura cafeeira. E atendendo toda essa realidade, uma expansão nacional grande com a construção de Brasília, a partir de 1956, com a inauguração em 1960, essa preocupação do governo federal aqui com a ocupação da Amazônia. E aí, no maio de 1976, foram iniciadas as primeiras construções. A colonizadora, muito bem orientada pelo senhor Ariosto, ela queria implantar aqui socorro para... Socorro, eu digo assim, conforto também. Socorro, conforto para todas as famílias que se instalassem. Um grande almoxarifado, uma grande oficina mecânica, vieram as primeiras serrarias também, facilitando, incentivando, concedendo vantagens. A pessoa comprava terra, comprava madeira e instalava a serraria. Até o pai do Douglas, nosso secretário de administração, foi um dos primeiros industriários do ramo de serrarias. Hoje, Alta Floresta caminha firme em direção ao progresso. Está se fortalecendo como uma nova fronteira agrícola, com significativo aumento de campos produtivos. Hoje, são mais de 40 mil hectares plantados de soja, milho e arroz. Alta Floresta também está em franco desenvolvimento na área educacional, se tornando polo na região, sendo sede da Unemate, da Escola Técnica Estadual e de outras instituições privadas. E o turismo vem crescendo a cada dia, com a grande procura por pesca esportiva, pelo ecoturismo e também do turismo de negócios. A maior potência econômica que nós temos hoje, ao meu ver, é o turismo. Ela passou por várias transformações. Nós tivemos essa parte da agricultura em expansão, com o apoio da CEPLAC, com o apoio do IDC, que era do café. Nós tivemos todo esse apoio, financiamento fácil para plantio do café, do cacau, do guaraná também. Depois nós tivemos grande extração de madeira. Tivemos a do ouro, que durou uma década mais ou menos, que depois acabou ficando inviável por causa do preço do grama de ouro. Então, ao meu ver, é o turismo, que vai sendo cada vez maior aqui em Alta Floresta. É muito bonito de se ver Alta Floresta hoje, a sua história de trabalho e dedicação, ver como foi difícil enfrentar todas as adversidades e superá-las, e ver essa vontade de progredir cada dia mais e mais. O orgulho que seu povo tem de sua cidade, de sua luta e de sua história, todo o suor e lágrimas do passado valorizam ainda mais as conquistas de hoje. Alta Floresta é reflexo de seu povo, que recebeu uma missão de integrar o território, e hoje sorri e prospera para o bem de Mato Grosso e do Brasil. Mato Grosso e do Brasil